A liturgia do segundo domingo, dia de vento, constitui um veemente apelo ao reencontro do homem com Deus, a conversão. Por sua parte, Deus está sempre disposto a oferecer ao homem um mundo novo de liberdade, de justiça e de paz. Mas esse mundo só se tornará uma realidade quando o homem aceitar reformar o seu coração, abrindo aos valores de Deus. No evangelho deste segundo domingo, João Batista convida os seus contemporâneos, e é claro, os homens de todas as épocas, a acolher o Messias libertador. A missão do Messias será oferecer a todos os homens esse Espírito de Deus que gera vida nova e permite ao homem viver numa dinâmica de amor e de liberdade. No entanto, só poderá estar aberto à proposta do Messias quem tiver percorrido um autêntico caminho de conversão, de transformação, de mudança de vida e de mentalidade. O texto que nos é proposto é o prólogo ao Evangelho segundo Marcos. Neste prólogo, o autor anuncia as coordenadas fundamentais do seu Evangelho. Trata-se, diz o título da obra, de apresentar uma boa notícia, Evangelho, aos crentes mergulhados na crise e na perseguição. E qual é essa boa notícia que deve dar sentido ao sofrimento dos cristãos? É que esse Jesus, à volta do qual se constrói a vida e a fé da Igreja, é o Messias libertador, Cristo, o Filho de Deus. Nestes dois títulos fica definida, quer a missão específica, quer a identidade de Jesus. O corpo central do nosso texto apresenta-nos a missão de João Batista, a sua pregação, a reação dos ouvintes, o seu estilo de vida e o testemunho de João sobre Jesus. Sua missão é ser o mensageiro que prepara o caminho para o Messias, o Filho de Deus. João apareceu no deserto proclamando um batismo de penitência para a remissão dos pecados. Este batismo proposto por João não era, na verdade, uma novidade insólita. O judaísmo conhecia ritos diversos de imersão na água. Era, inclusive, um rito usado na integração dos prosélitos, os pagãos, que aderiam ao judaísmo na comunidade do povo de Deus. Na perspectiva de João, provavelmente este batismo é um rito de iniciação à comunidade messiânica. Quem aceitava este batismo passava a viver uma vida nova e aceitava integrar a comunidade do Messias. A pregação de João é feita no deserto. O deserto é o lugar onde o povo de Deus realizou uma caminhada de purificação e de conversão. Foi no deserto que os israelitas, libertados do Egito, passaram de uma mentalidade de escravos a uma mentalidade de homens livres, de uma mentalidade de egoísmo a uma mentalidade de partilha, de uma atitude descomprometida a uma aliança com Deus, da desconfiança em relação à proposta libertadora que Moisés lhes apresentou, à confiança total num Deus que cumpre as suas promessas e que é fonte de vida e de liberdade para o seu povo. A pregação de João lembrava aos israelitas a necessidade de voltar ao deserto e de percorrer um caminho semelhante àquele que os antepassados tinham percorrido. Antes de mais nada, temos que considerar a mensagem principal do nosso texto. João, o batista, afirma claramente que preparar a vinda do Messias passa pela conversão, isto é, por uma transformação total do homem, por uma nova atitude de base, por uma outra escala de valores, por uma radical mudança de pensamento, por uma postura vital, inteiramente nova, por um movimento radical que leve o homem a redirecionar a sua vida e a colocar Deus no centro da sua existência e dos seus interesses. Neste tempo-dia de vento, de preparação para a celebração do Natal do Senhor, trata-se de uma proposta com sentido. Preparar a vinda de Jesus exige de nós uma transformação radical da nossa vida, dos nossos valores, da nossa mentalidade. Em concreto, o que é? Que nos meus pensamentos, nos meus comportamentos, na minha mentalidade, nos valores que dirigem a minha vida, é egoísmo, orgulho e autossuficiência que impede, por acaso, o nascimento de Jesus no meu coração e na minha vida? Deus convida o homem na transformação e a mudança através desses profetas, a quem ele chama e a quem confia a missão de questionar o mundo e os homens. Estamos suficientemente atentos aos profetas que questionam o nosso estilo de vida e os nossos valores? Nós damos crédito às suas interpelações ou considerámos-los figuras incômodas, ultrapassadas, dispensáveis? E nós, constituídos profetas desde o nosso batismo, sentimos-nos enviados por Deus a questionar o mundo e os nossos irmãos? O estilo de vida de João constitui uma interpelação, pelo menos, tão forte como as suas palavras. É o testemunho vivo de um homem que está consciente das prioridades e não dá importância aos aspectos secundários da vida. A nossa vida também está marcada por valores nos quais apostamos e à volta dos quais construímos toda a nossa existência. Agora, quais são os valores fundamentais para mim? Os valores que marcam as minhas decisões e opções? São valores importantes, decisivos, eternos, capazes de me dar vida e felicidade? Ou são valores efêmeros, particulares, egoístas e geradores de dependência e escravidão? Estamos ou não dispostos a dizer sim aos apelos de Deus? Estamos ou não dispostos a aceitar a sua proposta de conversão? Não adianta dizer talvez ou sim, mas. Deus espera uma resposta total, radical, decidida, inequívoca à oferta de salvação que Ele faz. Isso significa uma renúncia decidida ao nosso comodismo, à nossa preguiça, ao nosso egoísmo, à nossa autossuficiência e um embarcar decidido na aventura do reino que Jesus, há mais de dois mil anos, veio propor aos homens. No deserto, ou na margem do Jordão, João pregava a conversão, isto é, a mudança total do coração, através deste retorno radical a Deus. João era sinal da parte de Deus, batizando na água com aquele gesto de purificação. João testemunhava com a sua total disponibilidade para acolher o enviado de Deus que batizará no Espírito Santo. O caminho estará pronto para que venha aquele que falará ao coração do homem, pedindo-lhe para amar Deus, seu Pai, e os homens, seus irmãos. É urgente dar a Cristo todo o espaço nas nossas vidas, limpar o terreno, em suma, permitir que Ele nasça no íntimo da nossa vida. O advento pode ser um tempo de desapropriação para melhor encontrar Cristo. Ao longo desta segunda semana, é o apelo que nos é dirigido por João Batista, procurar libertar o espaço para o Senhor. Só assim permitimos que Ele venha e que Ele transforme a nossa vida. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém.